Olá pessoas linhas maravilhosas, tudo bem com vocês? Quer trazer a pessoa amada de arrasto? Mesmo que você duvide, faça até o final e se surpreenda com o resultado. Então já peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante para a gente, vamos lá. Bomba gira sete saia, você é poderosa. Traga meu amor urgentemente aos meus pés para não mais sair e que venha correndo, que largue tudo e a todos e que só pense em mim, Senhor Exu Caveira, que com seu grande e forte poder tire todas as barreiras que estão impedindo com que fulano me ame loucamente e deseje se unir a mim. Quero meu amado, me amando, me admirando sempre, que ele não sinta mais atração por nenhuma outra pessoa, que seus desejos sejam somente para mim, que seus pensamentos, gentilezas e bondades sejam somente para mim, que meu amor me queira muito, de verdade, para que eu fique com ele, mas que você, Exu Caveira, afaste de nós tudo e todos que nos atrapalham e que tentam nos separar, que possamos ser felizes juntos, que ele só sinta atração e desejo sexual por mim. Assim seja e assim será, eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fulano vai vir correndo atrás de mim, louco e apaixonado, o mais rápido possível, pedindo para ficar comigo, confio no poder das falanges da pombageira sete saia. Cada vez que for lida essa oração mais forte, ela se fará. Agradeço por estar trabalhando ao meu favor, faça com que ele se torne meu ainda hoje, pense em mim e me procure, ainda que fulano resista, sopre o meu nome no ouvido dele, ao ponto dele enlouquecer. Sei que os espíritos de falange da pombageira sete saia já estão soprando meu nome dia e de noite no ouvido de fulano e daqui mais um pouco ele não conseguirá comer, beber ou dormir. Se não estiver comigo, confio no poder das sete encruzilhadas, que assim seja, assim será e assim está feito. É isso gente, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e lembre, ele não terá paz enquanto não voltar para você. Beijo, beijo e tchau, tchau meus amantes.